Top, top, top! Fala sua top! E aí, tudo beleza? Cara, é o seguinte, no vídeo de hoje eu resolvi testar e gravar, ver o que acontece quando a gente descolore um cabelo que tenha ENE. Como vocês sabem, estou passando por uma transição capilar e aí no meio dessa quarentena louca falei, vou fazer uma franja! E ao invés de cortar, eu resolvi o que? Descolori, para a gente registrar, né, como é que funciona e como é que é o efeito, o que acontece quando a gente faz a descoloração no cabelo de ENE. Peguei aí na coragem, água oxigenada e amônia para fazer aquela misturinha que a gente usa para dourar os pelos, né? Quem nunca, me conta aqui embaixo, quem nunca dourou pelo dessa forma ali na praia, na laje, né, para ficar douradinho. Então, essa misturinha mesmo que a gente usa, que eu vou usar para descolorir essa ameça e mostrar para vocês o que acontece, porque, amiga, eu não faço a menor ideia do tamanho que o meu cabelo natural esteja. Então, pode ser aí que esteja só 2 centímetros e eu nem tenha mais franja, né, que fique só com esse cabelo arrepiadinho. Olha só que situação, né, blogueira sopra, amiga, está pensando que é fácil, né, não. Então, passei aí, já passei a misturinha da amônia com água oxigenada para descolorir o meu cabelo. E aí, eu coloquei uma touca, amiga, mas a gente já está vendo o quê? Que está clareando, ó. Está clareando, quer dizer que vai dar bem? Não, pode ser que não dê de boa. Então, vamos até o final para a gente ver o resultado. Chega uma hora, né, que para de descolorir, a gente tem que passar mais um pouco dessa mistureba aí para poder continuar descolorindo. E quando eu comecei a aplicar o pincel, minha amiga, olha aí. Meu cabelo caiu só em passar o pincel. Meu Deus do céu, gente. Olha isso, cara. Derreteu, meu cabelo derreteu, vocês estão vendo? Gente, que loucura. Olha aí de pertinho como é que ficou, gente. Que nojo. Desculpa a expressão, mas, gente, eu precisava fazer isso para vocês verem, mas não é bonito não, viu? Que essa imagem fique gravada na mente de vocês para não fazerem besteira. Parece até um corte químico, né? Ó, tirei o zoom para vocês verem, porque eu só passei aí na mecha, mas o efeito é assustador. E se você quiser saber como é que ficou aí o meu cabelo, amiga, corre lá no meu Instagram, arroba paula letícia top, que eu vou liberar lá para vocês verem, tá bom? Beijo, fui! E se você quiser. Obrigado.